Oh, 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 oh! Chega, chega! Sai cego! Não estão vendo que desta maneira não habitará todo o caminho? Ajuda! Uh, com a tua permissão, meu senhor, O que é isso? O que é isso? Chega! 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 Parai! 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 Chega! Agora chega! Deixe-me em paz! Se não parares, não darei nem mais um passo com a cruz E não vou me importar com o que mais poderei fazer comigo Todos que passais pelos caminhos Porai, perdi, se existe dor Tão grande quanto a minha dor Porai, perdi, se existe dor Tão grande quanto a minha dor Porai, perdi, se existe dor Tão grande quanto a minha dor Está bem? Valoro! Anda! Não temos o dia inteiro! Vamos embora! Anda! Anda! Valoro! Vai, judeu! E aí? Tão grande quanto a minha dor Isto, não tem bom Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Oh, meu Deus! Oh! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Ele está não se avendo o que ele faz! Tu não és o Filho de Deus? Que Deus salva a ti mesmo? Prova que tu és realmente aquele que tu dizes que és? Dissestes que poderias destruir o templo e construir igrejas, mas não podes descer desta cruz. Se ele é o Messias, eu digo que ele deve descer da cruz para que possamos ver e acreditar. Pai, eles não sabem o que fazem. Escutai, ele está rezando por vós. Nós não merecemos isso, Géssica, mas ele não. Eu peguei e minha punição é bem justa. Terias todos os motivos para me condenar. Eu só peço que lembres de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. Em verdade, em verdade te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Eu tenho sede. Carta da minha carta. Carta da minha carta. Acabou de mim, Senhor, as elkas mandam de mim. Imagina que ser você é o ferrão Ele tanto amou, tudo suportou Ele carregou a nossa dor Jesus, Deus, Deus, Deus Caminhaste até o meu barco com o teu filho Te convido a caminhar também comigo Levanta-me do chão Acolhe-me em teus braços e me serve Pelas nuvens do meu coração Amém 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 Obrigada. Obrigada.